Eu estou indo para Criciúma e ele vai contar para a gente que o PROCON estadual está autuando e agindo contra preços abusivos nos postos de combustíveis. A ação lá no sul começou depois que consumidores relataram aumentos no valor da gasolina e do diesel também. E aí os estabelecimentos lá já foram notificados. Quantos, hein, Juno? Quantos estabelecimentos o PROCON notificou aí no sul do estado? Um ótimo dia a você, Márcia, a todos que estão nos acompanhando no SC Noir. Verdade, viu, Márcia? Já foram 15 estabelecimentos fiscalizados. Uma ação que começou, iniciou aí na Grande Florianópolis e vai se estendendo para todo o estado de Santa Catarina. A expectativa é que ao longo da semana muitos outros postos do estado também sejam fiscalizados. A situação é a seguinte, né? Desde domingo, muitos consumidores têm percebido um grande aumento na gasolina. Tem postos que aumentaram a gasolina em quase R$ 2,00. Postos que aumentaram o preço da gasolina em R$ 1,00, R$ 1,50. E aí o PROCON busca esse tipo de explicação do porquê desse aumento, que nesse momento ainda não deveria acontecer. O PROCON acabou passando por postos, conversando inclusive com clientes, pegando notas fiscais de clientes para fazer essa comparação e perceber se há ou não há preço abusivo. Se o PROCON acabar percebendo que há preço abusivo na questão do valor da gasolina nos postos de combustíveis, ele dá 10 dias para que o posto regularize a situação e dê uma explicação oficial do porquê do aumento do preço da gasolina. Uma outra indicação do PROCON também é em relação ao próprio cliente, ao consumidor. Na hora do consumidor for ao posto de gasolina, ter que encher o tanque, colocar a gasolina, que ele peça a nota fiscal. É fundamental, porque ele pedindo a nota fiscal, ele vai ter uma comprovação se de fato esse preço pode ou não ser abusivo. Então, essa operação começou na Grande Florianópolis, 15 postos já foram fiscalizados e ao longo do dia de hoje, muitos outros também serão, não só em Florianópolis, como em todo o estado de Santa Catarina. Para falar mais a respeito desse assunto, a gente preparou uma reportagem. O aumento não foi visto em todos os postos. Neste, o proprietário não precisou subir o preço, porque ainda tinha combustível em estoque, mas ficou preocupado na virada do ano. O último abastecimento que a gente teve no posto foi no dia 30, que foi no sábado de manhã. Então, o combustível ainda não teve alteração por preço das distribuidoras para o nosso posto. Então, a gente conseguiu, os estoques estavam cheios, a gente conseguiu manter esse preço até agora, mas é bem provável que a gente receba um caminhão e daí já pode vir com alteração de preço por parte da distribuidora. Vários impostos incidem sobre o valor que chega nas bombas. Uma medida provisória do governo anterior zerava os impostos federais até o dia 31 de dezembro. Essa MP foi prorrogada pelo atual governo até 31 de dezembro de 2023 para o diesel, biodiesel e GNV. Já para a gasolina e o álcool, a isenção vai até o próximo dia 28 de fevereiro. Existe também a cobrança do imposto estadual sobre circulação de mercadorias. No ICMS, nada muda. A alíquota permanece em 17% aqui em Santa Catarina. O que pode estar provocando o aumento nas bombas é a base de cálculo. Desde março de 2022, o imposto estadual era calculado sobre uma média dos últimos 60 meses, baseado numa lei complementar que perdeu a validade no último dia 31 de dezembro. O vice-presidente do Sindicato Varejista de Combustíveis explica que cabe ao novo governo estadual voltar à base de cálculo para o modelo anterior. A diferença resulta em torno de 10 centavos a mais para o consumidor final. Poderia fazer a mesma coisa que o governo federal fez. Congela, deixa parado até 60 dias, 90 dias. Estuda-se uma reforma tributária, algo que seja interessante para o consumidor e para a população brasileira e resolve-se o problema. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que segue as orientações do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e que a mudança na base de cálculo depende de uma alteração na legislação. A movimentação e as incertezas quanto ao método de cobrança dos impostos fizeram algumas distribuidoras anteciparem o aumento. Para quem depende diariamente do combustível para trabalhar, a chance de abastecer pagando mais caro preocupa. Custo mais alto de vida. Eu gasto 50 reais todo dia para ir trabalhar. Eu moro no sul da ilha e trabalho no norte da ilha. Está pesado.